Boa noite, você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Duas pessoas morrem por febre maculosa na Grande BH, mas duas mortes da mesma família estão sendo investigadas. O hospital troca recém-nascidos mortos e família enterra o bebê errado. Cinco pessoas são presas por suspeita de aplicar golpes em idosos. A vacinação contra a gripe é aberta para toda a população. Cresce o número de pessoas que inventam crimes, denunciam e com isso atrapalham o trabalho da polícia. No futebol, Atlético mantém o segundo lugar no Brasileirão após uma goleada. O Cruzeiro ficou no empate, mas voltou a jogar bem. Atletas de todo o país participaram da meia-maratona de Belo Horizonte neste final de semana. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. A morte de duas pessoas por febre maculosa em contagem na região metropolitana da capital já foi confirmada pelas autoridades. Mas na mesma rua, mais duas pessoas da mesma família morreram por sintomas parecidos, só que as causas estão sendo pesquisadas. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que se hospeda em animais, como a capivara, cavalos e cachorros. Essa doença é mais comum nesta época do ano. Seu José Muniz Santana é de 69 anos. E Caio Henrique Santana Santos, de 19, morreram na última semana vítimas da febre maculosa. Por enquanto, são as únicas mortes confirmadas decorrentes da doença. Mas foi durante o velório do sobrinho que Vânia começou a passar mal. Os sintomas eram os mesmos da febre maculosa. Eu tirei ela do velório, ela passando mal, pensei que é dengue. Falei, toma bastante água. Falei, vai, larga isso aqui. Ela tem que largar o velório do próprio sobrinho, do próprio tio, e foi ser medicada. A senhora, de 59 anos, não resistiu e também morreu. As causas da morte ainda estão sob investigação. Assim como a de Otacílio Santana, da mesma família, enterrado nesta segunda-feira. As quatro vítimas moravam exatamente nesta rua, no bairro Nacional. Pelo menos 13 pessoas desta região procuraram por atendimento médico com sintomas da febre maculosa. Situação preocupante. Contagem já vive um surto da doença. Todas as vítimas teriam tido contato com o Carrapato Estrela, principal transmissor da febre maculosa, em um lote, próximo da rua onde residem. A gente tem uma transição de área urbana para periurbana, com um grande número de vegetação, de mata e alguns campos, ainda que é o caso lá, com capineiras, que são importantes na alimentação desses roedores, das capivares que a gente está dizendo. E acaba que a população utiliza esses locais para a colocação de outros animais, que no caso, cavalo e boi. Algumas medidas preventivas já foram iniciadas pela Prefeitura de Contagem, para evitar um aumento no número de casos. Isolamento diário, educação da população, encaminhamento dos pacientes para as unidades, para que a gente evite o óbito. O nosso maior objetivo é que não tenhamos mais óbitos e que a pessoa tenha ciência em relação aos cuidados com seus animais. Quem tem animais domésticos naquela região, devem procurar fazer o banho carrapaticia dos animais com orientação de um médico veterinário. Os moradores garantem que nunca receberam nenhuma orientação sobre carrapatos no local. Não, não tivemos orientação nenhuma. Ele ficou uma semana capinando ali na herança que nós tivemos. Aí ficaram muito alegres e foram todos capinar lá. E lá tem um corvo que está cheio de carrapato estrela e nós não tínhamos conhecimento disso. 75% dos casos de febre maculosa são registrados no mês de junho. Isso por causa do círculo evolutivo do carrapato. A médica infectologista lembra que os sintomas são bem parecidos com o da dengue. Os sintomas são uma febre, uma febre alta que vai aparecer rapidamente, acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, pode ter algumas alterações gastrointestinais como enjôo, às vezes até vômito. Por volta do terceiro dia, a metade das pessoas vão começar com as manchas na pele e a partir do quinto dia, mais ou menos 90% das pessoas vão ter as manchas na pele. O que mais vai chamar a atenção são essas manchas que elas começam nos punhos e nos tornozelos e depois vão disseminando para o corpo inteiro. Mas que são manchas vermelhas parecidas com as manchas da dengue. No bairro nacional, em contagem, a explicação para a chegada dos carrapatos está bem aqui, este córrego. Algumas capivaras que ficam na Lagoa da Pampulha chegam até aqui por ele. Os moradores querem providências. Se eu tivesse feito isso lá na Lagoa da Pampulha, não acontecia aqui. Talvez poderia acontecer, mas não com a força que aconteceu, não da forma que aconteceu. Porque essa capivara vem trazendo, vem trazendo esses negócios lá da Lagoa da Pampulha. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte nos disse que divulgou um comunicado para a rede reforçando as orientações sobre os sintomas da febre maculosa e devidos procedimentos para a condução dos casos suspeitos. O órgão também disse que realiza ações sistemáticas durante todo o ano, inclusive educando a população. Entre abril e agosto, nessa época que a gente está, são realizados banhos com carrapaticidas em cavalos e esse serviço será ampliado agora para todas as regionais. A Polícia Civil prendeu nesse domingo em Belo Horizonte um suspeito de integrar uma quadrilha de assalto a caixas eletrônicos que veio de Santa Catarina e que agia aqui no estado. A prisão aconteceu quando o suspeito já estava no segundo assalto. Ao ser preso, ele entregou os comparsas que estavam em um hotel no centro da capital. Com eles foram apreendidos um carro e equipamentos para arrombar caixas. Um hospital de Uberaba, no Triângulo Mineiro, admitiu ter trocado dois recém-nascidos que haviam morrido na maternidade. Eles entregaram em os corpos as famílias erradas. Um dos bebês já foi enterrado, mas a família então se despediu, foi de outra criança. Os familiares acionaram a polícia. Não se conformam como um recém-nascido foi extraviado. A avó tenta conter as emoções com a lembrança do acontecido. Ela desconfiou que tinha algo errado quando já estava no cemitério. A gente estava vindo para cá para ver o que tinha acontecido por não ter liberado o corpo. Aí a gente ficou sabendo que tinha sido troca de bebês aqui no hospital. Então uma família enterrou o nosso bebê, eram mais ou menos duas horas da tarde, e o que estava aqui para a gente pegar não era o nosso. O caso da troca dos corpos foi registrado na maternidade do Mário Palmeiro Hospital Universitário. Dois bebês nasceram e morreram no mesmo dia. Uma das famílias recebeu o cadáver errado e enterrou logo depois. A diretoria do hospital admite o erro. A suspeita é de que o reconhecimento não tenha sido feito por quem recebeu o corpo e pela funerária que sepultou. O diretor técnico afirmou que uma investigação será aberta para apurar o ocorrido. O primeiro foi um óbito fetal. O segundo, na verdade, foi um parto de gêmeos, de gemelares. Os dois bebês foram encaminhados para a UTI e um desses bebês veio a falecer. A funerária chegou e por uma falha não foi feita a conferência adequada de ambas as partes. Acabou que esse bebê gemelar foi levado como se fosse o óbito fetal. As duas famílias foram informadas do ocorrido. O bebê enterrado por engano será exumado e sepultado novamente. Tem que segurar as emoções porque é muito difícil uma hora dessa a gente passar por uma situação dessa. Um homem foi preso logo depois de tentar matar a companheira. Isso aconteceu na madrugada de hoje aqui na capital, em uma avenida muito movimentada, a Tereza Cristina, que fica na região oeste. Quando o suspeito viu os guardas civis municipais chegando, tentou fugir, mas não conseguiu. A mulher contou que o companheiro chegou armado com um facão e tentou esfaqueá-la. Ela conseguiu evitar, mas ele ainda deu socos na companheira. E confere agora outras notícias que são destaque em nosso estado neste comecinho de semana. Cinco pessoas foram presas hoje por suspeita de aplicar golpes em idosos. Segundo a Polícia Civil, os criminosos atuavam há quase 10 anos na capital e em mais 20 cidades mineiras. Os autores iam até a casa das vítimas e furtavam bolsas, dinheiro, joias, cartões e anotações para realizar compras. O valor dos prejuízos varia entre as vítimas, mas uma pessoa disse que a quadrilha levou dela 60 mil reais. Mulher é presa por transportar 15 quilos da maconha skunk hoje cedo no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH. De acordo com a Polícia Federal, a droga foi descoberta com a ajuda de um cão farejador. A mulher foi encaminhada para a penitenciária feminina Estevão Pinto e pode pegar até 25 anos de prisão. Câmera de segurança flagra assalto em posto de gasolina na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, ontem à noite. Este homem pediu para o frentista encher uma garrafa com gasolina, mas o rapaz disse que não podia e ofereceu o galão. Nessa hora, o assaltante mostra a arma e anuncia o assalto. O suspeito foi identificado, já tem ficha policial, mas segue foragido. O valor levado não foi informado. Menino de 4 anos se afoga dentro de uma piscina em sítio na região metropolitana de BH e precisa ser resgatado pelo corpo de bombeiros. A família havia alugado um sítio para comemorar uma festa de 15 anos. A criança foi levada de helicóptero para o Hospital João XXIII. O estado de saúde não foi informado. As doses de vacinas contra a gripe da Campanha Nacional de Vacinação contra a Doença já estão disponíveis para toda a população de forma gratuita, conforme orientação do Ministério da Saúde. A cobertura vacinal no estado até o momento está em quase 87%. A meta é de 90%. E falamos agora sobre a situação em Barão de Cocais, que ainda é de apreensão para os moradores que acompanham a movimentação do talude da mina Gongossoco. No mês passado, a Vale previu a queda dessa parede da mina, mas a movimentação tem sido devagar, diminuindo o risco de atingir a barragem de rejeitos. Amanhã, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vai fazer uma visita técnica ao local. O nosso repórter Diogo Ramalho, que está na cidade, ele acompanha o dia a dia da população e tem para a gente as informações. Por volta das três e meia da tarde de ontem, de acordo com a Agência Nacional de Mineração, o talude cedeu 44,5 cm. Já nesta segunda-feira, voltou a 41 cm. Amanhã, às duas horas da tarde, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas vai fazer uma visita técnica até a barragem sul-superior da mina Gongossoco. Isso também porque a apreensão e o medo continuam aqui em Barão de Cocais devido à instabilidade da barragem. E, ao que parece, isso vai continuar até que alguma autoridade ou até mesmo engenheiros da própria Vale atestem a segurança da barragem. É com você. Obrigada, Diogo. Gente, eu vou aproveitar e atualizar para vocês os dados sobre as buscas que estão sendo feitas ainda em Brumadinho e que seguem aí já por 130 dias. 25 pessoas continuam desaparecidas após a tragédia. 245 mortes já foram confirmadas. E as investigações continuam para punir aí os responsáveis pelo desastre provocado pelo rompimento da barragem da Vale na mina do Córrego do Feijão. E cresce o número de pessoas que inventam crimes e comunicam à polícia movimentando todo um aparato que custa caro para o Estado. No primeiro trimestre deste ano, a falsa comunicação de crimes cresceu mais de 200% aqui em Belo Horizonte. Mentir ao fazer um boletim de ocorrência é crime. A comunicação falsa de roubo ou furto para obtenção de vantagens por meio de um boletim de ocorrência é crime. E este advogado alerta que pode resultar em pena de um a seis meses de prisão. Ela tem a ciência da falsidade dessa informação, que não é um crime, mas leva a efeito às autoridades e dá início a uma investigação ou um próprio procedimento judicial referente àquelas informações. O número de ocorrências desse tipo de crime aumentou 211% só nos três primeiros meses deste ano em Belo Horizonte, em relação ao mesmo período do ano passado. 115 pessoas foram detidas pela polícia militar, três vezes mais que em 2018. Em todo o Estado de Minas Gerais, são 368 ocorrências no primeiro trimestre deste ano, 134 a mais que no mesmo período do ano passado. A maior parte delas ocorre quando a pessoa perde ou danifica o celular e tenta reaver o dinheiro ou um novo aparelho pelo seguro, o que pode ser facilitado caso seja registrado um boletim de ocorrência. Mas também há casos inusitados, segundo a polícia militar. Seguros de veículos, também há isenção da segunda via da emissão da carteira de identidade e também situações triviais. Por exemplo, uma traição, a pessoa perde um celular do cônjuge e quer justificar. O atendimento à falsa comunicação de um crime gera prejuízos financeiros e operacionais ao Estado. Isso influencia nos recursos logísticos, como viaturas, bikes, helicópteros, e aí também a gente deflaga operações em cima desses números. Logicamente, então, a estatística e a inteligência criminal, que são voltadas totalmente para a prestação de segurança pública, elas são influenciadas pelos registros mal confeccionados, pelas falsas comunicações de crime. O Ministério Público do Estado é contra a transferência de obras do Instituto Inhotim para o Governo de Minas para pagamento de dívida tributária em acordo, que foi firmado no ano passado. A dívida total é de R$ 471 milhões. Transferindo as 20 obras do acervo, a dívida cairá para R$ 111 milhões. A promotoria alega que o acordo, aliás, feito pelo governo, beneficia apenas o empresário, já que as obras continuarão no Instituto, sendo exploradas comercialmente. Como alternativa, o Ministério Público pediu à Justiça que todo o museu seja tombado. E, dessa forma, as obras não poderão ser destruídas ou vendidas sem que o Estado seja ressarcido. A Advocacia-Geral do Estado defendeu o acordo, alegando que não havia perspectiva do pagamento da dívida e que ela corria o risco de prescrever. O Instituto Inhotim disse que não vai se posicionar sobre o caso antes da decisão da Justiça. Rede de Saúde de Contagem, cidade que fica na Grande BH, ampliou o atendimento a vítimas potenciais de infecções sexualmente transmissíveis e também a servidores que, porventura, tenham se acidentado com material pérfuro cortante. O objetivo é começar o tratamento preventivo imediatamente e reduzir, então, a chance de mais pessoas serem infectadas. Seu aloir trabalha há 33 anos como gari. Ao longo desse tempo, ele já se machucou várias vezes recolhendo lixo. Mas hoje, uma perfuração no dedo, causada por uma agulha, deixou o trabalhador preocupado. Tanto que ele procurou esta UPA no bairro Retiro, em Contagem, com medo de uma infecção. Abri a sacola e achei a agulha. Uma sacola já estava espetada no dedo, né? Puxei a sacola e já estava espetada no dedo. Com a luva e tudo. Aí o que eu fiz? Tirei da sacola e usaram tudo aqui no hospital. O serviço de profilaxia pós-exposição ao HIV, conhecido como PEP, era oferecido em Contagem apenas em uma UPA, mas agora já está sendo disponibilizado em mais três pontos da cidade. A ampliação do serviço vai facilitar e agilizar o atendimento. Isso foi um ganho enorme para a unidade e também para a população de Nova Contagem, com os benefícios de um atendimento rápido, ágil e com toda a garantia do suporte necessário para o caso dele. O público-alvo são pessoas que mantiveram relação sexual de risco ou profissionais que se acidentaram com material pérfuro cortante. O objetivo é prevenir ou iniciar imediatamente o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, nova nomenclatura dada às antigas DSTs. De 2011 para cá, Minas Gerais já registrou pouco mais de 34 mil casos de HIV. Só aqui em Contagem, são cerca de 1.500 pacientes soropositivos. A ideia é que com a ampliação do atendimento preventivo, o número de novos infectados diminua. Às vezes a logística, por questões socioeconômicas, para se deslocar pelo horário, fica difícil o transporte, onde decidimos ampliar. Quanto ao senhor Aloir, lá do início da nossa reportagem, os exames imediatos deram negativo. Mas o programa prevê que ele tome medicamentos nos próximos dias e tenha acompanhamento médico por pelo menos dois meses. Para ele, não tem problema nenhum, já que o gari saiu aliviado e feliz da vida. Agora não tem nada mais, né? Tá tranquilo? Tá tranquilo, graças a Deus. Não tem nada, não tô sentindo nada mais, tô bem, tô beleza. Que alívio, né? Notícia boa. Bom, gente, motoristas ainda estão enfrentando um congestionamento intenso em uma das saídas de Belo Horizonte pela BR-040 em Nova Lima. Aconteceu um acidente por lá na tarde de hoje. O motivo desse transtorno todo foi o incêndio que atingiu este caminhão baú carregado com pneus. O corpo de bombeiros precisou fechar a estrada nos dois sentidos por causa do risco de explosão. Foram formados aí mais de 5 quilômetros de engarrafamento e as pistas foram liberadas há pouquinho. E veja a seguir, Atlético goleia o CSA e mantém segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro empatou com o São Paulo fora de casa, mas para a alegria da torcida, voltou a jogar bem. O vereador de Belo Horizonte, Cláudio Duarte, do PSL, que foi denunciado pelo crime de rachadinha, no qual ele supostamente cobrava uma parte do salário que é pago à equipe, voltou hoje a trabalhar na Câmara Municipal. O inquérito policial que comprovou o crime foi encerrado dia 22 de maio. O vereador nega as acusações e alega que seus assessores faziam apenas contribuições voluntárias ao Partido da Mobilização Nacional. Ele ficou afastado do cargo por dois meses. E o assunto agora é futebol. A rodada do final de semana foi boa para o Atlético, que goleou o CSA de Alagoas. 4 a 0 foi o placar da partida, que manteve o galo no segundo lugar da tabela do Brasileirão. Quem traz para a gente os destaques da partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, o destaque da partida foi realmente o passeio do Atlético. Foi muito melhor que o CSA. Criou inúmeras oportunidades. Está aí o primeiro gol do Fábio Santos, de pênalti. Depois que um pênalti sofrido pelo jovem Alejandro. Aí uma falta realmente espetacular do Cazares, ampliando para 2 a 0 no segundo tempo. Mais um golaço aí do Tiará, que teve muita tranquilidade para finalizar. E aí o próprio Alejandro acabou escorando a bola para o Adilson fazer 4 a 0. Poderia ter sido mais. Teve bola na trave. Enfim, o Atlético teve muita tranquilidade para vencer um adversário, que vai ter muita dificuldade nesse campeonato brasileiro. Está numa situação ruim o CSA, né? Mas que bom que o Atlético venceu. E o Cruzeiro, gente, encerrou aquela sequência aí triste de derrotas ao empatar com o São Paulo fora de casa. Mesmo não vencendo a torcida, ficou feliz com o desempenho dos jogadores. André, pelo que você avaliou ali, dava para o Cruzeiro ter vencido? O merecia ter vencido? Dava sim. Acho que principalmente pelo final da partida, viu, Inácio? O Cruzeiro conseguiu empatar numa bela cobrança do Thiago Neves. Aí a gente está vendo o primeiro gol da partida do Alexandre Pato. O Thiago Neves acabou empatando de falta. Teve um pênalti não marcado, que os cruzeirenses reclamaram muito. E um gol perdido pelo David, que olha só, cara a cara. Então o Cruzeiro realmente perdeu boas oportunidades de se recuperar no campeonato. Tá certo. Obrigada, André, por hoje é isso. Algumas atitudes que tomamos têm mais poder de afetar o nosso dia do que alguns fatos que acontecem em a nossa revelia. Por isso, diz o professor de física mais famoso do Brasil, preste atenção ao jeito como você leva a vida. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, toda manhã quando me dirijo para o trabalho, costumo me perguntar se faço isso por prazer ou por obrigação. Se eu pensar que não tenho a liberdade de escolher entre ir trabalhar ou não, me sinto deprimido, asfixiado, perco até o sentido existencial. Mas antes de responder, procuro me lembrar do quão breve é a vida e a missão que cada um de nós tem nessa terra. Quando faço essa pequena reflexão, o trabalho se torna menos opressivo, justamente no dia em que tenho muitos compromissos pela frente. Depois digo para eu mesmo, seja lá como for, não consigo resolver tudo de uma só vez. Vou procurar me manter sintonizado comigo mesmo e fazer o máximo que puder. Isso vai me mostrar o que pode e o que não pode ser feito. Esse recurso, rapaz, desfaz em mim toda a tensão que existia. E ao longo do dia é comum me deparar com pessoas insatisfeitas, magoadas e tensas, resultado da busca pelo perfeccionismo, a ambição, a vontade de satisfazer todas as expectativas, de ser amado por todos. Sinto que muitos que encontro pelo caminho sentem-se sobrecarregados de preocupações acerca do futuro. Meus queridos, aqui entre nós, eu trabalho porque estou aqui, rapaz, a serviço de papai do céu e não tenho preocupações porque sei que não sou o melhor do que ninguém e sou um homem extremamente limitado. Já descobri também que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendo a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência de ficar magoado. A consciência disso me proporciona paz e tranquilidade para executar a minha missão e curtir a vida adoidada. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. Depois do intervalo, os destaques da meia-maratona de Belo Horizonte. Foi condenado a 15 anos de prisão o homem que matou Daniel Cristiano dos Reis de Jesus em uma padaria no bairro Rio Branco, região norte da capital, em outubro de 2016. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu retornou à padaria 50 minutos depois de ter discutido com a vítima. O homem era caixa do estabelecimento e pediu ao cliente para vestir uma camisa antes de entrar no local, o que teria motivado o crime. No fim de semana, atletas de várias partes do país participaram da décima edição da meia-maratona de Belo Horizonte. A décima edição da meia-maratona internacional de Belo Horizonte reuniu 7 mil participantes. A prova foi na orla da Lagoa da Pampulha e percorreu os pontos turísticos da cidade. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Nos meus 64 anos fazendo meia-maratona, para mim, é uma graça de Deus. Além de valorizar alguns dos principais cartões postais de BH, a meia-maratona tem um charme especial. Os atletas passam por dentro do zoológico. A parceria com a Fundação Zoolotânica da cidade acontece desde a segunda edição. Léo e Cristiane não resistiram. Deram uma pausa na maratona para posar na foto com o rinoceronte ao fundo. A gente não passa aqui com frequência, correndo, né? Aproveitar os animais. A corrida teve provas de 21 quilômetros, o que caracteriza a meia-maratona, de 10 e de 5 quilômetros, tanto masculina quanto feminina. Na chegada dos atletas na Praça Nova da Pampulha, superação e muita emoção. Foi anos de treino para poder realizar um sonho desse. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Para quem trabalha no mercado esportivo, a consolidação da meia-maratona reforça a importância de uma prova de alta qualidade técnica demandada há tanto tempo. A meia de BH veio para também dividir junto com a Valda Pampulha como uma das principais provas da cidade. O evento é promovido pela TBH e conta com o apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aliás, o grupo já fechou a parceria pelos próximos anos, incentivando cada vez mais o esporte entre os mineiros. As 7 mil inscrições se esgotaram e para o ano que vem a gente quer aumentar mais e mais. Essa corrida que é realmente a corrida mais charmosa de Belo Horizonte. BH precisava de um evento desse porte, que fosse realmente uma meia-maratona internacional e com exatamente 21.097 metros. Os primeiros lugares de cada categoria receberam troféus, medalhas, brindes e prêmios em dinheiro. Incentivos extras para quem quer continuar trilhando os caminhos do esporte. Acabei vencendo a prova com o I8 e estou feliz com esse resultado. Espero vencer a maratona também. Começou hoje, vai até o dia 9 de junho, o Bazar Solidário no Ponteio Lachop, organizado pela Associação Paulo de Tarso. A instituição é referência no atendimento a pacientes em reabilitação e também crianças com necessidades especiais e atende todo ano milhares de pessoas carentes. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção neste comecinho de semana. Amanhã estaremos de volta com muitas notícias sobre Minas Gerais. Até lá e boa noite. Legenda Adriana Zanotto